Olá otimizadores! Na aula de hoje eu vou falar sobre o que é o conteúdo duplicado e como isso pode ser um problema gravíssimo aí para o seu site e claro eu vou mostrar como que você soluciona esse tipo de problema e já vou adiantar que é com a tag canonical então fique aí até o final do vídeo para você entender exatamente como verificar o seu site, se ele está tudo ok e como que você usa a tag canonical corretamente e caso você não me conheça eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO e hoje eu vou trazer esse conteúdo legal aqui para você na tela do meu computador mas antes da gente entrar no assunto principal do vídeo de hoje eu preciso trazer uma grande novidade e pedir uma ajuda para você eu fui ali um dos finalistas do prêmio Abrad Digitalks na categoria SEO e você pode me ajudar a levar esse prêmio aí votando em mim aqui no site da premiação essa aqui é a página da premiação, o link está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar no link e ir lá na última categoria da página que é justamente a de SEO e eu estou aqui, passando o mouse em cima você clica aqui em votar, você clica aqui que não é um robô você confirma o seu voto e pronto, você vai estar me ajudando aí bastante a concorrer a essa premiação que agora nós estamos numa fase de voto popular, então quanto mais votos eu receber, maiores são as chances de eu trazer esse prêmio aqui para casa então conto com a sua ajuda e agora vamos lá para o conteúdo principal para usar de exemplo aqui na nossa aula de hoje eu peguei o site do Kabum ou da Kabum que está bem falado aí nas últimas semanas, meses, porque foi adquirida aí pela Magazine Luiza então é um site que está todo mundo de olho e eu peguei aqui porque eu vi que dá para usar um exemplo bacana então eu entrei na página aqui que é dos computadores gamers e aqui é a categoria normal que eu encontrei lá através do Google se a gente ver aqui a gente tem um monte de produtos aqui listados, tudo certinho e uma coisa que eu achei legal, aqui no final eles colocaram um descritivo específico para posicionar para computadores gamers etc. Então tem aqui uma explicação geral sobre como montar o seu PC gamer quanto custa um computador gamer, qual é o melhor computador gamer e o que é preciso para montar um PC gamer enfim, são coisas que são dúvidas relacionadas à categoria de produtos aqui que é justamente o computador gamer e eles fizeram o trabalhinho de casa deles aqui de fazer exatamente um conteúdo para esta categoria e está indexado com essa URL aqui de cima aí se a gente faz um filtro qualquer, até já deixei aberto aqui para a gente ganhar o tempo eu cliquei aqui para selecionar essa primeira marca aqui, 3Green, alguma coisa assim, não sei como é o nome dessa marca e aí o que carregou? Carregou essa mesma página aqui, que é o barra computadores barra computador gamer mas reparem que na URL tem um monte de parâmetros aqui que justamente o que? para filtrar todos os produtos dessa marca e no caso aqui trouxe só um mas o conteúdo em si ele está aqui presente aquele mesmo conteúdo que a gente viu na página original, vamos dizer assim que é a raiz ali da categoria sem nenhum tipo de filtro o mesmo conteúdo está aqui e aqui que começa a morar o perigo ali, o problema do conteúdo duplicado o que é um conteúdo duplicado? é um conteúdo como esse que a gente está vendo aqui, eu estou selecionando na tela que aparece em mais de uma URL ou seja, eu copiei o conteúdo daqui e ele também está presente no final desta outra URL a gente pode ver que é exatamente o mesmo conteúdo e por que que isso é ruim? porque o Google ele quer trazer uma boa experiência para o usuário não faz sentido ele ficar mostrando duas páginas que tem exatamente o mesmo conteúdo ainda mais se forem dentro do seu próprio site o Google vai ficar confuso sobre qual que é a URL apropriada então, se tem essa versão de URL cheia de parâmetros e o site permite que ela seja indexada lá no Google você vai começar a ter problemas então, como identificar se o seu site tem problemas de conteúdo duplicado? verifique se o mesmo conteúdo ele aparece e é indexado com URLs diferentes no caso aqui, a URL a gente vê que ela aumenta bastante quando a gente faz um filtro vem vários parâmetros aqui que se você não fizer nenhum tipo de tratamento sim, eles vão ser indexados no Google e isso vai te causar problemas porque você vai começar a confundir a cabeça do Google sobre qual que é a página real oficial que você deseja que ela ranqueie lá, que ela posicione e como que a gente resolve este tipo de problema? é muito simples você precisa utilizar a tag canonical de forma correta e eu já deixei aberto aqui o código fonte do site dessa página aqui que é a versão que tem vários parâmetros na URL e se a gente ver como que está a tag canonical desta página a gente vai ver que ela aponta exatamente para a versão que é o barra computadores barra computador gamer sem nenhum parâmetro e o que é a tag canonical então? a tag canonical ela é a versão oficial da URL que você quer que o Google indexe ao ler essa versão aqui de URL vou explicar de novo para ficar mais simples o Google veio e encontrou essa URL aqui cheia de parâmetros aqui em algum lugar da internet eu compartilhei, você compartilhou e o Google encontrou essa URL mas na hora que ele ler o código fonte dessa página e encontrar a tag canonical ele vai ver que a versão oficial que você quer que seja indexada lá dentro do índice do Google é justamente a versão sem parâmetros que é a versão, vamos dizer, original a versão que tem todos os produtos sem nenhum tipo de filtro e aí é por isso que não vai ter conteúdo duplicado porque na hora que o Google ler essa versão cheia de parâmetros ele vai entender que tem uma outra versão preferencial que deve ser indexada e aí, vamos dizer, a gente resolve o problema de conteúdo duplicado porque embora as duas páginas tenham os conteúdos iguaizinhos aqui a parte textual não vai indexar no Google porque a gente sinalizou através da tag canonical qual que é a versão real, oficial que deve ser indexada lá e aparecer nos resultados de pesquisa um teste que você também pode fazer aí no seu computador para validar e ter 100% de certeza que você não tem nenhum problema de conteúdo duplicado é você buscar através da URL para ver se não tem nenhuma versão com parâmetros por exemplo, indexando então você vem aqui coloca o comando avançado site dois pontos a sua URL e no caso aqui eu coloquei a URL da minha raiz ali da página oficial para ver se não tem nenhuma variação com os parâmetros a gente vê aqui que apareceram cinco resultados de pesquisa eu até tomei um susto na hora que eu vi mas é porque as outras versões se você ver até aqui embaixo no rodapézinho aqui da página elas começam com barra computadores barra computador traço gamer aí no caso desse aqui que eu estou selecionado é barra processador traço intel então tem outras URLs que começam similares a minha categoria aqui que eu estou analisando mas elas não são conteúdo duplicado porque uma fala do processador intel outra do processador AMD e etc, etc então são páginas específicas que realmente devem ser indexadas e ela só tem a URL que começa igual a página que eu estou filtrando aqui não tem nenhuma outra versão aqui com parâmetros só tem essas cinco URLs mas está tudo certo no seu caso você precisa fazer essa verificação e se de repente você encontrar alguma URL que tem esse monte de parâmetros etc, da busca verifique se você não fez ali uma tag canonical equivocada ou então se às vezes você nem tem a tag canonical que também é um problema comum quando você tem um site que às vezes foi desenvolvido em uma plataforma não muito otimizada normalmente o WordPress por exemplo já tem a tag canonical de forma nativa aí se a sua plataforma não é WordPress vale a pena você verificar se você não está aí com algum problema de tag canonical um outro teste que você pode fazer além da URL é justamente você validar o conteúdo propriamente dito porque afinal de contas alguém internamente na sua equipe ou até mesmo você pode ter se equivocado e copiado esse conteúdo e colado em uma outra página que tem uma URL totalmente diferente então se a gente ficar fazendo só a validação pela URL pode ser que escape alguma coisa então o que eu te convido a fazer de teste eu peguei aqui uma linhazinha um trecho que imagino que seja específico nessa categoria de PC gamer de computadores gamer e aí eu selecionei está aqui no meu Ctrl C e Ctrl V e vim aqui no Google e pesquisei essa frase nessa linha inteira entre aspas então tem uma aspas aqui no começo e também tem aqui no final e mandei pesquisar no Google e aí eu vou verificar se tem aqui nos resultados de pesquisa alguma das páginas que aparecer se é do meu site no caso aqui apareceram três resultados mas do Kabum só existe uma página que é exatamente a minha categoria que eu estou analisando aqui então no meu site esse conteúdo não está duplicado porque não apareceu mais de uma vez nem nada do tipo mas aí eu acabei de descobrir que alguns outros sites copiaram essa descrição aí do site do Kabum então eles provavelmente eles não vão ter um bom posicionamento porque se eles copiaram do Kabum o Google sempre vai priorizar aquele que é o original a cópia sempre vai ficar lá para trás não vai ter como a cópia passar o conteúdo original então isso aqui também é uma forma de você verificar dentro do seu site se não tem nenhum tipo de conteúdo duplicado através de um trechinho que você copia cola aqui no Google entre aspas e faz essa pesquisa e aqui eu já de quebra e expliquei como você pode verificar se alguém copiou o seu conteúdo e aqui a gente viu que tem dois sites que efetivamente copiaram o conteúdo do Kabum então é isso pessoal agora você já sabe a importância de utilizar a Tag Canonical adequadamente então para você não ter conteúdo duplicado dentro do seu próprio site e também você já viu ali que não é legal copiar conteúdo de outros sites afinal de contas o Google vai dar preferência para a versão original e não para a cópia então seja original aí escreva seus próprios conteúdos e evite copiar até mesmo a descrição padrão lá apenas do fabricante caso você precise copiar algum trecho adicione conteúdo adicional para que o percentual de conteúdo duplicado seja bem menor do que a quantidade de conteúdo original isso pode te ajudar porque eu sei que às vezes a gente precisa copiar uma especificação técnica alguma coisa assim a gente precisa porque o produto requer né aqueles dizeres aquelas palavras ali mas no geral tente criar um conteúdo aí original que é seu para aquele produto para aquela categoria porque é o que os grandes players fazem e é por isso que esses grandes e-commerces estão aí disparados na frente bem posicionados nas buscas do Google então é isso pessoal espero que você tenha gostado de mais esse vídeo se você ainda não votou aí em mim no prêmio Abrad Digitalx o link está aqui na descrição do vídeo conto com o seu voto tá bom e se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho para receber todas as notificações e lembre-se que toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui no meu canal a gente se vê até lá